Ainda dá tempo de se inscrever para o curso de extensão, desenvolvendo sua liderança, ferramentas básicas de gestão. Para dar mais detalhes, eu converso agora com a professora Juliane Guimarães. Professora, qual que é o objetivo do curso? Boa tarde a todos. O nosso objetivo é oferecer àqueles líderes, que na prática já estão desenvolvendo suas carreiras, só que na parte operacional. Em algum momento, eles são promovidos. E desde então, quando eles são promovidos, eles não têm toda a habilidade na área de gestão. Então, esse é o nosso objetivo do curso, oferecer ferramentas na prática, desde planejamento, a questão da avaliação e algumas ferramentas do coaching. Eu, como Master Coach, eu tenho condições de oferecer essas ferramentas para que os próprios líderes melhorem sua comunicação, melhorem as suas atividades, a sua alba, vamos colocar, o seu modo de lidar com o seu liderado. E assim, no dia a dia, oferecer, vamos dizer, uma liderança que seja efetiva. Não só efetiva, mas também uma liderança eficaz. Professora, qual que é a duração do curso? A duração do curso, ele tem, ele vai ser administrado 12 horas, a duração total de 12 horas, sendo que será administrado no dia 8 e 9 de maio, no auditório da área 3 da PUC, na Praça Universitária, sendo que a gente começa nas sextas, 18 às 22 e o sábado, durante todo o dia. Também, nós trabalharemos desse curso, alguma visão da área transgeracional, como é que a gente trabalha com os liderados em diferentes gerações, que isso também dá um impacto direto na liderança. Então, esse também é um dos nossos objetivos do curso. Então, não percam 8 e 9 de maio, na área 3, no auditório Marisa Monteiro, da área 3 da PUC Goiás. E as inscrições acontecem através do site www.pucgoias.edu.br barra cursos de extensão. Professora, obrigada pela participação. Uma boa tarde. Obrigada.